Sou engenheiro por formação, então nunca tive contato nenhum com vendas de carro, nem outro tipo de venda. Eu acompanho o trabalho do Luiz há algum tempo já pelas redes sociais e fiz a mentoria com ele. Foi uma experiência incrível. Resumindo, foi isso. Nunca vendi, vendi dois. Dois bateram na trave e dois concretizados, graças a Deus. Foi maravilhoso. É ampliar os horizontes, é abrir a cabeça. Se limite só à venda de carro, a venda automotiva. Você vai estar preparado para ter esse contato para qualquer tipo de negócio, que seja venda. Vai ampliar muito o seu conhecimento, vai abrir muito a sua cabeça e vale muito a pena. É um investimento que se paga.